Juliana, vem aqui ficar com a gente. Não, obrigada. É uma garota muito independente. Você fala como se isso fosse ruim. Você sabe tudo, eu que tô sempre no seu caminho te atrapalhando. Ah, filho. Gente, peraí, o que tá acontecendo? Vocês brigaram? Pergunta pra sobrinha do Roger. Sabe o que é, Tânia? É que o meu pai, o ser superior iluminado, que tá sempre certo, não aceita que as pessoas pensem diferente dele. Quando se trata de um criminoso, eu não aceito mesmo. Ex-criminoso. Pois você vai se arrepender, Juliana. Eu prefiro me arrepender acreditando no melhor das pessoas do que sentar na minha poltrona confortável acreditando que eu sou a única pessoa que tá certa, né, pai? Eu não vou perder meu tempo discutindo com você. Ai, que bom, né, pai? Pai, ó, parabéns. Você fica sem argumentos e aí, ó, para de discutir. Quai, seu app de vídeos curtos.